Se não gosta de mim Se não tenho mais você Só me resta chorar Se o meu coração tem outro alguém A culpa é sua Me negava carinho e vivia No mundo da lua Se estiver sozinho e você chorar De saudade Vai lembrar de mim No caminho da felicidade Quando o grande amor se acaba Acaba a alegria E sofrem os dois A tristeza faz morada no peito A solidão não tem jeito E o coração pagador Se o orgulho deixasse a dor Virar felicidade Um grande amor nunca terminava Nem chorava de saudades Valeu Alessandra Foi bom demais ter a garota da cor de caramelo Cantando com a gente Valeu galera do Tua Estado O prazer é todo meu Um grande abraço Se não gosta de mim Se não gosta de mim Por que me liga todo dia Se o nosso grande amor já se foi E virou fantasia Se estiver sozinho e você chorar De saudade Vai lembrar de mim No caminho da felicidade Quando o grande amor se acaba Quando o grande amor se acaba Acaba a alegria E sofrem os dois A tristeza faz morada no peito A solidão não tem jeito E o coração pagador Se o orgulho deixasse a dor Virar felicidade Um grande amor nunca terminava Um grande amor nunca terminava Nem chorava de saudades Quando o grande amor se acaba Acaba a alegria E sofrem os dois A tristeza faz morada no peito A solidão não tem jeito E o coração pagador Se o orgulho deixasse a dor Virar felicidade Um grande amor nunca terminava Nem chorava de saudades